Mas se for já demolhado, é só cozer, espinhar, tirar a espinhadora e a pele. Tenho aqui o azeite. Olá meus queridos, estou aqui para mais um vídeo. Um beijo a todos. Hoje vamos fazer uma salada de atum, bem prática e rápida. Espero que vocês consigam ver bem. Vamos começar com alface. Tenho aqui alface picadinho, a juliana. Colocamos nesta saladeira maior. E aqui colocamos o atum. Tenho aqui três latas de atum. Se você está bem, minha família é grande, pode fazer com uma lata. Basta reduzir ou aumentar a quantidade. Eu aqui tenho três latas de atum. Latas médias. E agora vamos colocar o alho. Vou só pegar uma colher. Tenho aqui um dente de alho. Eu não gosto muito, mas tem que ser. Tenho aqui um pedaço de uma cebola. Um quarto, digamos, um quarto. Um terço de uma cebola. Colocamos uma lata de milho e doce. Azeitonas. As minhas azeitonas são muito gordas. Olha. Não sei se já viram azeitonas assim. São bem gorduchas. Então eu cortei assim as tiras para facilitar quando estiver a comer. Tomate chéri ou cereja. Tomate cereja. Vamos partir ao meio. Esta receita é prática. É muito rápida. É deliciosa. Afinal, o verão ainda não acabou. Ainda precisamos de pratos assim. Frescos. E práticos, claro. Já está. Como não pode faltar nesta salada, o queijinho. Tenho aqui queijo fresco. Já cortei em fatias. Mas vou cortar outra vez para ficarem quadrados. Temos que partir em quadrados. Este queijo é tão bom. Já tive a provar. É tão bom. Eu não sei explicar. Vocês depois escolhem o queijo ao vosso gosto. Porque este eu comprei aqui na Inglaterra. Para quem está na Inglaterra. Consegue encontrar. Eu depois escrevo lá o nome. Do queijo. Se não me esqueço. Bom pessoal. O queijinho. Agora. Colocamos. Um bocadinho de sal. Um pouco. Quando um já tem sal. O queijo tem sal. Azeitonas. Convém colocar pouco sal. Este é o azeite. Vamos colocar o vinagre. A seguir. Um pouco de vinagre. Para não ficar muito azedo. Muito ácido. No final. O azeitinho. Colocamos um bocadinho de salsa. Pouca coisa. Vamos mexer isto. Não convém mexer com isto. Porque chama. Para estragar todo o queijo. Convém mexer com garfo. E uma colher. Pronto. Para não estragarmos o queijo. Ficar todo esmagado. Vamos mexer isto assim. Esta salada é deliciosa pessoal. Eu adoro saladas. Então de vez em quando invento aqui as minhas saladinhas. Claro com coisas que combinam. Há ingredientes que não se combinam. Não se dão juntos. Por isso temos que ter mais cuidado. Ou se fizer pouca quantidade. Por experiência. Mas como esta. Já posso vos garantir. É delicioso. Já não é a primeira vez que faço. Adoro. Deliciosa. Deliciosa. Agora vamos colocar um bocadinho. Nos nossos pratinhos. E outra coisa. Se vocês. Hoje por acaso não tem. Se vocês tiverem. Delícias do mar. Coloquem. Delícias do mar. Pessoal. É uma maravilha. Ok pessoal. Delícias do mar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Com o nosso pão. De alho. E para quem não gosta. E para quem não gosta. Pode também. Acompanhar. Com o pão normal. Uma carcaça. Um papo seco. Que é igual. Uma padeirinha. Uma padeirinha. Voilá. Já está aí. O nosso prato. Delicioso. Uma saladinha. Bem gente. Então é isso. Aí. Agora. Deixa eu mostrar. Mostrar. Como é que eu faço um molhinho aqui. Eu normalmente faço esse molho. Quando não quero. Quando tenho assim meu. Uma disposição para comer a maionese. Faço um molhinho de maionese. Um bocadinho de pimenta. Pouquíssimo. Pouquinho mesmo. Uma pitadinha. Não tem nada de especial. É só assim. Se colocarem um bocadinho de alho. Também fica bom. É só assim. Salsa. Alho. Mais nada. Ok? Um molhinhozinho. Para acompanhar com a salada também. Ok gente? Então vá. Um beijo. Até a próxima. Isto é rápido. Olha. Tenho aqui nove minutos. Nada mais. Nada menos. Que nove ou dez minutos. Pronto. É só isso. É fácil. É rápido. Façam lá em casa. Entrem no canal. Subscrevam. Compartilhem. Deixem vossas dicas. Vossas sugestões. Um beijo grande para vocês. Beijo no vosso coração. Mas se for já demolhado. É só cozer. Despinhar. Tirar a espinhatura e a pele. Tenho aqui o azeite. E aí... Despenhar. E aí...